Olá pessoal, tudo bem? Hoje quero compartilhar com vocês uma comprinha que fizemos para nossa cozinha e quero mostrar a vocês, então não sai daí, vem ver comigo. Uns dois ou três anos atrás compramos esta máquina Air Fryer. Amei de paixão trabalhar com ela pessoal, foi maravilhosa até ontem. Ontem à noite o marido queria comer uma waffle com um cafezinho, quando eu liguei deu para o mundo, não trabalhou e resolvemos ir à procura de uma nova, achamos uma em uma casa aqui e resolvemos comprar. A última coisa, esta aqui ó, maravilhosa pessoal. A nossa que eram três quartos de litros, essas são cinco litros, é muito bonita ela pessoal. Tinha três cores, vermelha, preta e branca, mas resolvi mudar de cor, comprei a vermelha, que achei muito linda, um design maravilhoso de cinco litros e vamos ver depois como ela funciona, ok? Veio aqui o livrinho, ok? Ensinando tudo direitinho, como usar os folhetos de explicação, o que deve e o que não deve fazer. Aqui um livrinho ensinando as comidas, ok? E saudade desta minha pessoal, que eu adorava, adorava, sabia usar de olho fechado, essa agora eu estou aprendendo ainda, ok? Tenho que ler, tenho que ler o manual muito bem para aprender, ok? Então é esta aqui, realmente muito bonita pessoal, eu amei o design dela, amei, amei o design, muito bonito. Espero, espero que realmente trabalhe tão bem como a velhinha, ok? Uma cestinha bem espaçosa, de cinco litros, esta outra era de três quartos, ok? Menor do que esta. E eu amei pessoal, foi 108 dólares canadense, mas a taxa ficou 120 e poucos dólares, ok? Pronto, esta foi a nossa compra para a cozinha, que eu amei o design. Eu estava até querendo dizer na Fernando, Fernando vou procurar da mesma. Encontramos no Amazon, ia chegar daqui a sete dias, muito mais cara do que ela. Eu digo, olha, tudo trabalha do mesmo jeito, então vamos comprar outra marca para conhecer. E adorei, adorei, tinha branca, vermelha e se não me engano preta. Eu digo, não, eu quero a vermelha, que é um vermelho, não é muito aberto e é bem bonito, ok? Então esta foi a minha comprinha maravilhosa, a nossa comprinha, ok? Que adorei. E, lógico, vou aproveitar aqui o vídeo, né, que está muito pequenininho. Vou mostrar também uma comprinha feita no Costco e no Walmart. No Costco, comprei este estojinho com três desodorantes, antiperspirante, Dove, ok? Dove, que eu gosto muito, uma promoção, se eu não me engano, foi nove dólares, os três. No Walmart, comprei uma tinta para o cabelo, que eu peguei uma cor mais escura, pessoal, que eu quero colocar na frente e deixo a parte das pontas mais clara. Mas eu vou tentar cobrir mais os brancos, porque é incrível. Vou tentar, vamos ver. Aqui é uma peruca, né, pessoal? Se os brancos ficassem assim, prateados, era uma maravilha, né? Mas vamos ver se fica bom. E comprei também, pessoal, da Wet n Wild, que já ouvi falar muito bem dele, um rímel Big Poppa. Olha, este aqui. E eu anotei algumas coisas e quero falar para vocês, ok? Fórmula maximizadora de cílios, que oferece volume, comprimento e espessura ultrajantes em uma camada. Os cílios permanecem levantados e nunca pesados. Fórmula nutritiva com infusão de óleo de ríncino, que possui naturalmente ácidos graxos, ômega 6, proteínas essenciais e nutrientes. A escova de ampulheta aumenta com mais de 500 cerdas onduladas, que agarram cada cílio difícil de alcançar, com adesão máxima para volume, comprimento e definição. Ok? Eu ouvi falar muito bem dele em um vídeo e resolvi experimentar. Vou abrir aqui para vocês verem como é o aplicador. Uma embalagem bem bonita. Olha. E... Espero que realmente funcione bem. Ok? Pronto. Pessoal, este foi o vídeo de hoje, compartilhando com vocês a nova máquina Air Fryer. Eu adoro trabalhar com Air Fryer pessoal, ajuda muito na cozinha, faz tudo muito rápido e não vivo sem. O marido fica logo preocupado, querendo trazer logo para dentro de casa uma máquina nova. Ok? E graças a Deus encontramos uma que parece ser muito boa. Ok, pessoal? Quem gostou, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus e bye bye.